A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu já sabia a história de pó Que apressado pedia melhor Garota para comigo ficar E muita grana para farriar Mas não sabia que o gênero era malandro demais Conquistou meu pronto me passando pra trás O falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando bronquiei disse que pobre ficou E jamais um bloco conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Hesitei, porém deixei E lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil, o valor nunca traz Mas não sabia que o gênero era malandro demais Conquistou meu pronto me passando pra trás O falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando bronquiei Quando bronquiei disse que pobre ficou E jamais um bloco conseguiu namorar Muito me implorou pedindo para ficar Hesitei, porém deixei E lá de casa não quer mais sair Só sei dizer que com ele aprendi A não querer tudo fácil demais Pois tudo fácil, o valor nunca traz Pois tudo fácil, o valor nunca traz Pois tudo fácil, o valor nunca traz